Olá pessoal, eu sou a Helena Start e hoje é minha festa de aniversário de 10 anos E eu vou lá me trocar, tchau! Estou pronta! Nossa! Barbigão! Será que os teus irmãos estão prontos? Acho que sim! Vamos lá ver? Vamos! Estamos todos prontos para ir na minha festa! Bora! Pierão, pronto! Mamãe! Breninho! Breninho escondendo o sol! Partiu festa! Partiu festa! Ó, fica da hora estilo, hein? Tá vendo? Então, bora! Vamos! Vamos lá! Gente, uma correria para a gente ir para a festa! Verdade! Vai ter que usar dois carros ainda! Até que a gente conseguiu sair de casa, né Fiona? É, e vai ter que usar dois carros para levar a galerinha! E galera, a gente se trouxou um pouco também por causa também do... Estambulgais! Ah, piero! Que ciadinho! Vou abrir a porta para o aniversário antes! Ah, isso aí! Cadê a Barbie? Tchau Barbie! Tchau Barbie! Yuppi! Coloca o cinto! Eu sou o segurando! E nós, meninos, vamos de carro! Olha! Então gente, cheguei aqui no salão da minha festa, ó, em Flávio, e vamos entrar! Bora! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau